Quando eu venho aqui, digo que o esporte é muito favorito ao título da Série B, ou pelo menos ao acesso entre os quatro melhores para subir para a Série A. Você é torcedor do Vitória, do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, você vem aqui me cornetar, né? Tudo bem, faz parte do negócio, afinal de contas vocês são adversários. Alguns estão torcendo para o esporte se lascar, outros estão aí na concorrência para subir de divisão com o esporte, que é o caso do Vitória e do Ceará, né? Mas o site Chance de Gol, inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo do site Chance de Gol, ele que falou, foi o site que disse que o esporte é o principal favorito ao título e também ao acesso da Série A. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Olha, não dá para negar, né galera? O elenco do esporte é um elenco encaixado, né? Os jogadores deram muito certo dentro das quatro linhas e também deram muito certo com a comissão técnica que tem Enderson Moreira como chefe, o principal ali, né? O cabeça de todo o grupo, né? Seja na comissão técnica ou no elenco. Já, afinal de contas, o Enderson Moreira é o treinador do time, né? Então o Enderson Moreira deu muito certo com o elenco que tem o esporte hoje e o elenco deu muito certo com o treinador. Isso faz com que o esporte seja campeão estadual neste ano, tenha chegado na vice-colocação da Copa do Nordeste perdendo nos pênaltis e tenha ganho, né? Do São Paulo no Morumbi por 3x1 e também, infelizmente, perdeu nos pênaltis. Ninguém nega, galera. Se você pegar um jornalista do Sudeste, por exemplo, ou de outra região aqui do Nordeste, ninguém nega que o esporte este ano está fazendo uma grande temporada. Ser vice-campeão da Copa do Nordeste não é demérito, principalmente da forma que foi. O esporte venceu o Ceará na Ilha do Retiro. Perdeu nos pênaltis. Ok. Ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo não é demérito. Quando o esporte jogou com o São Paulo pela Copa do Brasil, seja na Ilha do Retiro ou no Morumbi, principalmente no Morumbi, o São Paulo era G4 do campeonato brasileiro e líder do seu grupo na Sul-Americana. Então, o esporte estava enfrentando um adversário capacitado, um adversário que poderia ter vencido o esporte por uns 3x0 no Morumbi. Começou o jogo, o São Paulo fez 1x0, mas depois, incrivelmente, o esporte empatou, fez 2x1 e fez 3x1 e levou a disputa para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, nós perdemos por 5x3. Não chegamos nem a cobrar a nossa última cobrança nas penalidades máximas. Mas, enfim, paciência. Agora, o esporte foi campeão estadual e o esporte está fazendo aí uma Série B excelente. Tanto é que, hoje, no momento que eu gravo este vídeo, o esporte é G4, está na quarta colocação do campeonato, é G4, com 2 jogos a menos, pessoal. 2 jogos a menos e o esporte já está no G4 da Série B. Ou seja, se o campeonato acabasse hoje, o esporte estaria na primeira divisão, com 2 jogos a menos. Então, o esporte, sim, está jogando muita bola neste ano, na medida do possível, e é o melhor ataque do Brasil, com 86 gols. Então, galera, não dá para negar. Então, galera, vamos ver agora os primeiros 10 classificados da Série B, tá? Os primeiros 10. Eu não vou colocar toda a Série B, não, tá? Porque, enfim, não vou colocar o último colocado. Porque o último colocado já sabe que é a chance de rebaixamento. Então, vamos, desde o Vitória, que é o primeiro, até o Juventude, que é o décimo, saber a probabilidade de título e de acesso e de rebaixamento, pelo site Chance de Gol. Vamos nessa. No momento que eu gravo o vídeo, você olha aí, né? A classificação é a seguinte. Vitória em primeiro, com 25 pontos. Vila Nova em segundo, com 23. Novo Horizontino em terceiro, com 23. Esporte em quatro, com 20. Criciúma em quinto, com 20. Mirasol em sexto, com 19. Ceará em sétimo, com 19. Botafogo de São Paulo em oitavo, com 17. Atlético Goianiense em nono, com 16. E o Juventude vem em décimo, com 15. Aí você olha aí, ó. Vamos ver o Vitória. O Vitória, galera, ele tem 2,5% de probabilidade de título e 39,4% de probabilidade de acesso. Olha a diferença do Vitória. O Vitória, que é o líder da competição, tá? Agora, olha o esporte. O esporte está na quarta colocação. O esporte tem 54,8%. Olha a diferença, cara. O Vitória tem 2,5%. E o esporte tem 54,8% de título. Probabilidade de título, pessoal. Tudo isso por quê? Porque o esporte tem, pô, dois jogos a menos. E pela porcentagem dividida aí pelos jogos, os pontos que o esporte fez com dois jogos a menos, Isso credecia o esporte a seu time aí com a maior probabilidade de títulos desta Série B, por enquanto. Levando em consideração que, se o esporte venceu o Vila Nova e venceu o CRB, que são os jogos que o esporte está devendo, o esporte estaria com 26 pontos e seria líder da Série B, tá? Então, o esporte tem 54,8% de probabilidade de títulos e 96% de acesso. Veja só, 96% de acesso. Apenas o Grêmio Novo Horizontino é que vem abaixo do esporte com 91,8% de acesso. É o segundo melhor nesse quesito, tá, galera? Já em questão de títulos, o Grêmio Novo Horizontino teria 31,2% de chance de conquistar a Série B. Então, ó, o Vitória, que é o líder, tem 2,5% de probabilidade de títulos. O Vila Nova tem 2,6%. O Novo Horizontino, 31%. O Esporte, 54%. O Criciúma, 4,2%. O Mirasol, 0,2%. O Ceará, 4,3%. O Botafogo, praticamente, não tem chance nenhuma de título. O Atlético Goianiense ainda tem 0,2%. E o Juventude, 0 chance de título, tá? Já na probabilidade de acesso, veja aí o Vitória com 39,4% de probabilidade de chegar entre os quatro e subir de divisão. Você vê o Vila Nova com 45%. Você vê o Novo Horizontino com 91%. O Esporte com 96%. O Criciúma com 51%. O Mirasol com 8,6%. O Ceará, 53%. O Botafogo com 0,2%. O Atlético Goianiense, 1,4%. E o Juventude, 1,8%. Já na probabilidade de rebaixamento, o Vitória tem 0,01%. Ainda tem uma chancezinha de rebaixamento. Sacanagem, pô, com o Vitória. Depois o Vila Nova, quase zero. O Grêmio Novo Horizontino, quase zero. O Esporte, quase zero. E o Criciúma, quase zero. O Mirasol tem 0,2%. O Ceará, 0,01%, igual ao Vitória. O Botafogo, 16,3%. O Atlético Goianiense, 4,7%. E o Juventude, 3,8%. Claro que todas essas possibilidades são até o momento, né? Que alguns clubes da Série B já jogaram 11 jogos, outros 10 jogos e o Esporte, 9 jogos, né galera? Já que o Esporte tem dois jogos a menos do que a maioria dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá vendo aí, galera? Quando eu falo, não é apenas um torcedor do Esporte falando. Não é fanatismo, clubismo, nada. São números. O Esporte tem o melhor ataque do Brasil. É um time que sofre poucos gols. Tem dois jogos a menos do que quase todos da Série B. E já está no G4. Então sim, o Esporte é favoritíssimo ao título da Série B. E ao acesso, então, nem se fala, né? E aqui pra nós. O Esporte pode até não ser campeão. O Esporte pode até não conseguir o acesso. Mas o Esporte tem o melhor elenco da Série B, pô. Fala sério. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri